Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passando o meu Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passando o meu Soldado 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 Desce minha terra sangro e colar Se vou escrever, muito a escrever Se vou esquecer, muito a esquecer Até dia em que vou voltar Soldado 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 E nas me atrevesse no colar Folha da igreja Asso péらça derrubou Solha da igreja Soledad, soledad, minha tia é a cabeça no arrojão. Soledad, 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 minha tia é a cabeça no arrojão.